Amém. A paz do Senhor e a igreja. Amém. Tem alguém feliz com Jesus aqui nessa noite? Bastante gente, hein? Aleluia. Olha lá, ó. Aqui ele tá saltando ali, quase dando uma cambalhota. Mônica. Jeremias, capítulo de número 18. Abra sua Bíblia comigo. Vamos descer a casa do oleiro? Vale um amém? Amém. Meio tímida, uns querem descer, outros não querem muito. Queria outra coisa, né? Queria outra coisa. Descer é bem melhor, é mais rápido, né? Deveria, pelo menos. Deveria. Jeremias, capítulo de número 18. Eu já vou pedindo desculpa pra vocês, perdão, qualquer coisa, porque a minha voz hoje tá no limite. Mas eu creio em milagres, tá, pastor Jones? Eu creio em milagres. Jeremias, capítulo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo, Levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos, ao olho do oleiro fazer. Do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Versículo 6. Não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vamos repetir? Não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Amém. É uma passagem bastante conhecida, eu acredito que grande maioria de nós conhecemos, já ouvimos, e já passamos algumas vezes na casa do oleiro, né? E vou te dizer mais, viu? Depois que você descobrir esse endereço aqui, ele vai virar uma passada contínua na sua vida, necessária na nossa vida. Pelo menos deveria ser. Neste episódio, Deus convida Jeremias para um passeio. No versículo 1, a palavra do Senhor que vem a Jeremias, diz no versículo 2, Deus desce a casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. No primeiro, na primeira chamada do Senhor a Jeremias, ele está convidando primeiro a que Jeremias tomasse uma posição, levantando-se para então descer a casa do oleiro. E lá Deus tinha uma proposta para ele, além daquilo que Jeremias simplesmente observa rapidamente no olhar de qualquer um. Ele vê um oleiro fazendo um vaso, o vaso se quebra e o oleiro refaz o vaso. Simples a lição. Mas é daí que Deus tira algumas lições. E com isso eu gostaria de aplicar aqui a primeira lição para essa noite, queridos. Nós, por vezes, estamos querendo ouvir Deus falar. Por vezes, precisamos ouvir Deus falar. Por vezes, a voz de Deus é a única coisa que pode nos trazer algum alento. Por vezes, queridos, nós estamos aqui com a nossa alma gritando, Fala comigo, Senhor. E esse fala comigo, às vezes, ele está muito na nossa maneira de interpretar as coisas. E eu quero acreditar que pessoas vieram aqui hoje para ouvir a voz de Deus. Se você me acompanha, se há alguém, levante a sua mão, dê um sinal a Deus e diga, Senhor, fala comigo nessa noite. Eu quero ouvir a tua voz nessa noite. A pergunta que sobraria é, como que Deus falaria contigo e você ouviria? Qual é a maneira de Deus falar com você e você ouvir? Como estamos atentos à voz de Deus? Como estarmos percebendo Deus falar? Esse é um dos maiores problemas nossos. Você pode não acreditar, mas Deus já falou com gente aqui nessa noite claramente. Falou? Falou. Louvores também falam e libertam, curam e promovem libertação no seio da igreja. Oração é a boca de Deus também se manifestando. É o nosso contato direto com o Pai, com a garantia de que Ele atende, ouve e responde. Aleluia! Mas é que quando eu ouço Deus falar, eu gosto de uns... Dá uma viradinha, pula para lá, vem de olho fechado. É isso que eu te digo. Agora foi Deus, purinho na terra. E aí? De que jeito que Deus pode falar com você hoje e você vai ouvir? Será que Ele já falou e eu ainda estou esperando Ele falar comigo? Será que já é hora de você já estar dizendo obrigado pela minha vitória, Pai? Eu estou sentindo aqui. Eu estou sentindo que o teu Espírito já me tocou. Que alguma coisa já aconteceu. Só de estar aqui estou sentindo o renovo. Estou sentindo o Senhor aqui presente. E se você sentir a presença dEle, não existe nenhuma resposta maior do que essa. Do que a presença do Senhor. Junto, aleluia! 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 Aí, Deus resolve falar com Jeremias de maneira simples. Ele pega uma coisa peculiar. Uma coisa que quem sabe Jeremias fala, é, o Senhor me trouxe de lá aqui para ver isso. Podia ter falado comigo lá, né? Eu conheço o trabalho de oleiro. Eu sei como o oleiro faz. O Senhor me podia ter falado. Lembra-te do oleiro. Eu conheço. Às vezes, querido, Deus vai te levar a situações que parecem meramente corriqueiras. Do teu dia a dia. Do teu conhecimento. Coisas que você está habitualmente... Já ouviu aquele tipo de mensagem? Tipo, uma mensagem como essa. Quantos já ouviram a mensagem de Jeremias capítulo 18? Levanta a mão. Quantos? Hein? E aí? Será que Deus pode falar através de Jeremias 18? Conheço de trás. Falo de cor. A passagem toda. E aí? A dificuldade, querido, às vezes, é de colocar em prática. Em acionar. Não em conhecer. Paulo, em Filipense, se eu não estiver enganado. Acho que ele fala tanto uma mensagem para a igreja. Que ele diz assim. Eu não vos canso de dizer as mesmas coisas. Mas é para o vosso bem. Parece que olhavam para Paulo e falavam, lá vem Paulo com a mesma historinha. Lá vai ele falar novamente de justificação. Lá vai ele falar de redenção. Lá vai ele falar de graça. E Paulo fala, eu não vos canso de vos dizer as mesmas coisas. Essas coisas simples que você está ouvindo, querido. Está acionando algo no seu coração. E se você permitir que o Espírito de Deus sacuda a tua história. Esta palavra simples vai entrar. Aonde precisa entrar? O nome de Deus vai ser glorificado. E a tua vitória vai ser alcançada. Em nome de Jesus. Aleluia. Passagem simples. Vamos para a casa do oleiro. Então vamos. O que tem de mais para ver na casa do oleiro? Chegando na casa do oleiro, ele vê o oleiro fazendo um barro. E o barro se quebra. E o barro se quebrando, o oleiro faz novamente o vaso da maneira que bem lhe conguerra. Nessa segunda fase, nós temos no mínimo três perspectivas para pensarmos no barro. Há algumas fases do barro. A gente poderia pensar um pouco mais nisso. Quando eu era em Curitiba, aqui a profissão que se fala é pequeno aprendiz. Em Curitiba é Guarda Mirim. É um projeto que eles fazem parecido com o daqui, só que eu tinha que andar de farda também. Colocava uma fardinha, fazia ordem unida e tudo mais. E uma das matérias era exatamente fazer barro. Era cerâmica. Cerâmica. E eu fiz uns vazinhos, irmão. Não assim. Não cheguei na roda, assim. Fazer, mas eu fiz uns vazinhos, assim, mais ou menos, tortinhos. Então, alguma coisinha, assim, na prática, eu vi como é bonito você trabalhar com o vaso. Ou trabalhar com o barro para virar um vaso. E a primeira fase é o barro. A importância do barro. De se escolher um bom barro. Nem todo barro você consegue trabalhar. Não sai aí pegando um barro qualquer e achando que você fará vasos. Que, inclusive, existem vasos caríssimos. Existem vasos e vasos. A depender da qualidade do vaso que você quer fazer, a escolha do barro é fundamental. Quando você escolhe o barro, armazená-lo na água também é fundamental. E tirá-lo também no tempo certo, para que ele não fique muito encharcado com água. E esses são alguns processos do barro. Mas eu gostaria de pensar em três deles. O primeiro deles é o barro, querido, em primeira instância. E talvez alguém esteja nesse primeiro, nessa primeira etapa do barro. É ser escolhido por Deus. É quando Deus faz a seleção. É quando Ele, através do Seu Filho, hoje deixou a salvação acessível a todo ser humano. Garantindo que Ele tem um plano, um projeto, uma obra na sua vida. Quem sabe estamos falando com alguém que você entrou aqui pela primeira vez. Ou quem sabe você ainda não é evangélico. Você se simpatiza com o Evangelho. E vem na igreja. Ouve louvores. Gosta de estar aqui. Mas ainda não tomou uma decisão por Jesus, querido. A palavra do Senhor nos mostra que Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu o Seu único Filho para perecer por nós. Para que nós tenhamos acesso à vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. Este amor é o que nos escolheu. Para que hoje, nele, possamos cumprir a missão que Ele tem para todos nós. Ninguém está excluído da missão de Salvadoras de Cristo. Ao contrário. Você pode estar aqui como ouvinte. Mas se nessa noite você ouvir o Evangelho. Ter ouvidos ao Evangelho. Permitir que o Evangelho, a partir de hoje, faça parte da sua vida. Entre no seu coração. Você sairá daqui renovado numa nova criatura. O Senhor começará uma nova história na sua vida. E este barro agora vai para a mão do oleiro. E Ele vai fazer algo grande, glorioso na sua vida, na sua família e na sua história. Para a glória de Jesus. Aleluia. A primeira etapa passa pela escolha. E Ele escolhe barro. Poderia ser ouro, né? Poderia ser prata. Mas Ele escolhe barro. Sem valor? Eu não sei você. Mas eu era barro sem valor nenhum. A sociedade já dizia que não tinha mais jeito. Quem me conhecia falava, esse não tem mais jeito. Eu pensava de mim que eu não tinha mais jeito. Mas o Senhor, pega esse barro, que parece que só pisam nele, que não tem utilidade nenhuma, e escolhe. Poderia ser ouro. Poderia ser prata. Mas é com essa tua capacidade. É com esses teus tiques que nem você se aguenta. Com esse teu jeito que você fala, como é que Deus pode usar alguém assim? É desse jeito que Deus vai pegar esse barro. E vai fazer aquilo que Ele tem no coração dEle. Se você permitir colocar hoje a tua história com qualidades e defeitos, e se for igual eu, só tinha defeito. Querido, na mão do oleiro, você vai ver o que Ele tem o poder de fazer. Aleluia. Não, você não nasceu para sofrer. Não, você não é apenas mais um nessa sociedade. Não, você não veio para simplesmente passar sofrimento, dores e problemas. Você não está fadado ao fracasso. Ao contrário, Deus tem uma história maravilhosa para escrever com você. E sabe o que Ele está falando aqui? É barro. E barro que não prestava para nada. E que Ele pegou com a sua mão, foi lá e buscou esse barro. E tirou os meus pés do lamaçal do barro. E me fez assentar entre os príncipes, porque este poder é dEle. Aleluia. O primeiro processo é escolha. Entenda que você é escolhido. Entenda que não é à toa o que está acontecendo na sua vida e na sua história. Entenda que Ele está trabalhando nesse barro. E que esse barro que não prestava para nada vai fazer coisas extraordinárias. Na mão do oleiro, aleluia. Na mão do oleiro, aleluia. Primeiro, esse barro é escolhido. Segundo, esse barro é trabalhado. É aí que a coisa começa a ficar gostosa. Eita, Deus. Aí a coisa começa a ficar gostosa. E aí? Para quem já mexeu? Alguém já mexeu com um barro de olaria assim? Alguém já mexeu? Já mexeu? Um, dois, três. É gostoso, não é não? Você faz o que quiser com eles. Parece um pouquinho, só que com um pouquinho, uma textura maior, uma coisa que mais gente mexeu. É aquele negocinho de criança ficar apertando, aquela massinha. Sabe aquela massinha que você aperta e faz o que quiser? Um pouco, uma textura um pouco maior, um pouco mais firme. Mas é alguma coisa parecida. Você faz o que quiser com o barro. O barro não se manda. O barro não tem poder sobre o oleiro. O barro não tem direito nenhum. O barro só tem um direito. Mexe para cá. E o que o barro vai fazer, queridos? Esse barro é bom de trabalhar. Se o barro tiver pedra, se o barro for duro, se o barro não tiver liga, queridos, aí não dá. Pode pegar o melhor oleiro, mas se o barro fizer papel de barro, querido, então o oleiro vai fazer o que tem que fazer. Amém! Como o barro, querido, a primeira regra fundamental na vida do cristão é renúncia. Renuncie a si mesmo. Tome a cruz de Cristo, negue-se a si mesmo. E permita que o oleiro comece a dirigir a sua história como ele quer. Ser barro fala de entrega. Ser barro fala de confiança. Quantas vezes nós pensamos em ser barro, mas falamos, Senhor, que ia ser um vaso um pouquinho maior. Dá para ser o vaso que coloca ali em cima, Pai? Que tal uma argola melhor, mais bonita, Senhor, nesse barro? Ei! Quem determina o estilo do vaso é o oleiro. Mas eu quero pregar, mas eu quero cantar, mas eu quero... Ei! Quem determina é o oleiro. Barro que é barro que é barro bom, fala amém. Amém! 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 Até porque, querido, nesse processo do barro, o barro não sabe no que ele vai se formar. E por não saber no que ele vai se formar, estar na mão do oleiro é o melhor lugar. E estando na mão do oleiro, ele tem toda a sabedoria, queridos. Você pode pensar que, às vezes, é um simples vaso, que está ali. Mas só Deus que sabe a excelência da glória que está em ti. Amém! E o que ele vai fazer com você e com a tua história. Glória a Deus! Mas eu canto e... Mas quando eu prego, é... Mas quando eu lidero, mas quando eu faço isso... Eu aqui na portaria acho que ninguém me nota. Ei! Para com isso, querido! A eternidade vai revelar! Quanta gente você apertou a mão aqui nessa porta, e quem sabe pensou, é apenas um serviço de adiaconia, mas que Deus trouxe renovo e alento a alguém, através de um abraço seu, de um cumprimento seu, de uma palavra sua. Mas a gente vive de ver, né? A gente não vive pela fé. A gente deveria viver pela fé. Mas a gente quer ver o que está acontecendo. Barro não vive nessa dimensão. Barro confia na mão do oleiro. Dá para confiar? Amém? No processo do barro, você está na mão do oleiro sendo trabalhado. O que o texto diz no versículo de número 4? Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro? Quem que quebrou o vaso? Hã? Quem que quebrou o vaso? Oleiro? Quebrou-se. Oleiro não quebra vaso, meu querido. Ainda mais o oleiro dos oleiros. Ainda mais o nosso pai que é o oleiro. Entender que na mão do oleiro o problema é com o barro é fundamental. Se tem coisa que não está acontecendo na nossa vida, o problema não é do oleiro. Se tem coisa que ainda está sendo trabalhada, a culpa não é do oleiro. Tem gente dando volta no deserto e colocando a culpa no oleiro. Ei! Desperta, querido e querida. O oleiro é perfeito, é exato. Ele sabe o que está fazendo na tua vida. Ele sabe o que está fazendo na tua história. Amém! Quem se quebra é o vaso. E se quebra porque o barro não está na condição ideal. E a principal condição para se quebrar um vaso é barro duro. Não está maleável. Não está acessível para ser adornado. É quando Deus mexe, eu falo, ah, e aqui não, senhor. Aqui não. O senhor tem tudo, pai, mas isso aqui não. Não, não, se isso aqui. Esse aqui é xodó, pai, a vida toda. Sabe como é que é, pai? Mexe em outra área. Essa área aqui não, pai. O Luiz Hermínio, foi Luiz Hermínio, né? Foi Luiz Hermínio que nós tivemos no evento. Aí ele contou sobre, ele torce para um time que eu nem vou falar aqui o nome para não causar, né? Mas, enfim, ele torce para um time e estava no segundo tempo, 15 últimos minutos do jogo. E Deus tocou nele. Eu quero que você vá orar, Luiz Hermínio. Quero te revelar algumas coisas. Ele disse, senhor, 15 minutos, pai, do segundo tempo. Meu time precisando. Falei o seguinte, daqui a pouco nós vamos lá. Vou ficar umas três horas com o senhor. Mas me dá só mais 15 minutos, estou indo. Senhor, é agora. Não, daqui a 15 minutos. É agora, daqui a 15 minutos. Aí terminou o jogo e ele foi. Diz que ficou umas três horas e foi a mesma coisa do que ele estivesse falando com a parede. frio, vazio, não sentiu nada de Deus. Eu falei, Senhor, três horas. Eu não te pedi três horas. Eu pedi aqueles 15 minutos. Aqueles 15 minutos. Às vezes, Deus mexe naquilo que a gente ama, querido. É no Isaac. Eu não te pedi para você doar tudo. Mas eu te pedi naquele momento. Aquele momento de oração. Aquele nosso momento particular. Aquela quantidade de leitura bíblica. Ah, mas eu leio. Quando eu sento, eu leio um livro inteiro. Ei. Eu quero diário. Eu quero constante. Eu quero sempre. E aí, querido. É quando o barro começa a quebrar por si só. E eu não permito que ele trabalhe em algumas áreas da minha vida. Se o oleiro tiver liberdade de trabalhar no barro, querido. Essa obra vai chegar no final. Se você é barro do Senhor e tem coragem. Escuta o que eu vou te dizer. Diga agora para o oleiro. Pode trabalhar, Senhor. Trabalha onde quiser, Senhor. Tu tens poder sobre a minha vida. Eu sou barro em tuas mãos. Aleluia. Não é aquele momento que a gente está. Eita. Não é. Não é. Não é. Que a gente está falando de entrega. A gente está falando de renúncia. A gente está falando de mais de Deus. Gostoso é. Receba a tua chave. Eu estou vendo aqui. Capaz você sair pulando daí, querido. Mas isso aqui indiretamente são chaves e mais chaves do céu que vão descendo sobre o seu celeiro e vão transbordar a sua vida, a sua história. Prosperar vocês de uma maneira tal que outras nações, outras pessoas glorificarão o nome do Senhor. Aleluia. Primeiro, o barro é escolhido. Segundo, o barro é trabalhado. E em terceiro lugar, queridos, Deus tem um objetivo com esse vaso. Trabalhou no vaso. Uns ele consegue já fazer. Outros vai ter que quebrar, começar, quebrar, começar. Na realidade, o vaso vai se desmanchando. E em terceiro, Deus tem um objetivo com esse vaso. Deus tem um objetivo com esse vaso. Aleluia. A transformação do barro para vaso. Até então ele é o quê? Barro. Mas ele vai se transformar em vaso. Esse é o objetivo do Senhor. Não sei como que era a tua história antes. Não interessa o que você tinha antes, como vida. Mas na mão do oleiro, querido. Ele vai fazer o que ele tem no coração dele. E é fazer da tua história um instrumento de Deus para outras vidas. Você consegue pensar nisso, querido? Quando eu aceitei a Cristo, isso era tão forte para mim. Era pensar, como assim eu? A sociedade já me escanteou. E agora eu, na possibilidade de estar abençoando alguém. Sem falar nas tantas vezes que nós chegamos aqui na frente. Um caco e pensando, meu Deus, hoje tem que ministrar. Hoje tem que orar. Senhor, eu vou fazer pela tua palavra. A tua palavra diz que é para fazer. Eu vou fazer. E a gente acaba sendo usado por Deus para abençoar outros. E estamos precisando de algo. Já aconteceu com o... É só comigo que acontece? Não? Acontece aí também? A gente abençoa precisando. É Deus adornando o vaso e os fazendo como ele quer e na hora que ele quer para usar quando ele quiser. Para quem ele quiser. A situação será transformadora na sua história, querido. Quem sabe alguém hoje te conhece por alguma forma. Olha, a dona fulana tem uma família assim. Os seus filhos são complicados. Ela é complicada. Não interessa qual é a sua história. Talvez eu esteja falando para algum homem que está aqui. A sua história é conhecida como uma pessoa que não trabalha. Uma pessoa que vive à custa de alguém. Mas Deus está aqui para te levantar como um vaso nessa terra. E você será conhecido como instrumento de Deus. Como alguém de referência nessa terra. Vaso do Senhor nessa terra. Aleluia. Deus muda histórias. Não são poucas as histórias que olhamos de pessoas que estavam atoladas no pecado. E que hoje vivem uma vida santificada e glorificando ao nome do Senhor. Não são poucas famílias destroçadas. Que chegam àquele barro que ninguém dá valor. Mas que o oleiro pega na mão. E hoje são referências para outras famílias. Outras pessoas dizem, mas que casamento é esse? Mas que família maravilhosa é essa? Eu quero isso para a minha vida também. É o que Deus fará na sua vida e na sua história. Desde que eu como barro permita que ele faça o vaso que ele quiser. Nesse processo de transformação. Há duas etapas. A primeira etapa. Ele transforma o barro no vaso. E a segunda. Ele vai tirar agora. A moleza. Pela firmeza. Pela resistência. E isso ele vai fazer através do que? Do fogo. É a hora que o Senhor termina a sua obra. E vai colocar esse vaso no fogo. É no fogo, querido. E que as obras começam a ficar no fim. Ou melhorando. Ou aperfeiçoando. Ou ele está construindo a sua história de uma forma mais sólida. Até então, quem sabe, você tinha uma vida mais inconstante. Mas a partir do momento em que ele te leva para o fogo. E nós podemos interpretar pelas lutas e as provas dessa vida. Como o primeiro Pedro diz. Ou podemos levá-los pelo fogo do Espírito Santo. Que também é o que nos fortalece. Que é o que também nos dá força. Que é o nosso ajudador. Que é aquele que nos reveste de poder e autoridade. E aquele Pedro que antes dizia. Nem conheço esse homem. Então agora se põe de pé e faz uma pregação. E quase três mil almas aceitam a Jesus. Porque passou pelo fogo. Aleluia. O Pedro que até então negava a Jesus. É o Pedro que se coloca de pé. Para dizer este. Jesus que vocês crucificaram. É o filho de Deus. Esta autoridade. É passada pelo prova. Ou pela prova. Ou pelo fogo do Espírito. Como você preferir. É onde as nossas molezas ficam. As nossas inconstâncias ficam. E nós solidificamos uma vida em Cristo. Queridos. A primeira etapa. Deus te escolheu. A segunda etapa. Deus está trabalhando na sua vida. A terceira etapa. Deus está transformando a sua história. E para finalizarmos. Nós tiramos três lições daqui. A primeira. Não tem barro perdido na mão do oleiro. Não tem barro perdido na mão do oleiro. Quebrou-se na mão do oleiro. O oleiro então vai fazer tudo de novo. É isso que ele está dizendo para Israel. Israel pecou. Prevaricou. Israel foi com outros deuses. No entanto. Se quebrou aonde? Na mão do oleiro. Não tem lugar melhor para se quebrar do que na mão do oleiro. Porque na mão do oleiro. Ele vai fazer tudo novo. Ele vai construir de volta. É aqui o lugar do renovo. É aqui que ele levanta. É aqui que ele te dá a mão. Está afundando. Ele vai te dar a mão e vai te colocar de pé. O justo pode cair até sete vezes. Mas o Senhor o levanta. Aleluia. Não tem barro perdido na mão do oleiro. Assim como o oleiro tem poder sobre o barro. Ei. Quem tem poder sobre a sua vida. É o oleiro. Não esqueça disso. Para que ele tenha poder sobre a sua vida. Você tem que entregar a sua vida a ele. E por incrível que pareça. Essa palavra é para mim também. E é para crente também. É para crente também, querido. Ah não. Isso daqui é para quem não aceitou Jesus. Não. Tem hora que a gente é bem crente. Pula aqui na frente. Sapateia. Dá glória a Deus. E etc. Mas na hora da prova. Da luta. Ou de alguma circunstância. É que a gente vai ver se tem crente entregue a Deus. Ou se é crente que gosta de pular no culto. A hora que o carro for fechado lá na frente. A hora que tiver acontecendo alguma coisa aí fora. É a hora que vai transparecer. Se essa vida foi entregue a Jesus de fato. Ou se tem muita coisa aí. Que Jesus ainda não recebeu da sua história. Ele tem poder sobre o barro. Ele tem poder sobre a sua vida. Você já entregou a sua vida 100% para ele. Então o oleiro tem poder sobre o barro. Senão querido. Com isso eu finalizo a terceira lição. Ele faz como ele quiser. Do jeito que ele quiser. Quais são os perigos que nós temos? Quebrar. É o primeiro perigo. Nós nos quebramos. O barro se quebrou. A gente se quebra. E a gente se quebra muitas vezes. Porque a gente acha que é daquele jeito. E muitas vezes. Inclusive a gente joga a culpa em Deus. Eu vejo pessoas. Às vezes. Deus me deu uma vitória. Eu estava aqui. Um tempão pedindo um carro. E glória a Deus. Eu recebi um carro. Novo. E moro cheio de novo. Coisa linda do céu. Em 150 vezes. Para pagar em parcela de 1500. E eu fui agora registrado. E ganho milão por mês. Meu Deus do céu. Isso é o cão irmão. Você não entendeu a visão? Faz a conta homem de Deus. Quando é Deus que está fazendo. Quando é Deus que está construindo. Aí a gente se quebra. Se for na mão do oleiro. Fica tranquilo. Vai arrumar história aí. Vai passar um tempinho de prova. De luta. Entenda que foi o vaso que se quebrou. Não foi Deus que te deu. E aí sim. Você será feito. O vaso que ele quer. Porque geralmente. Depois desse processo. Querido. A gente sai fazendo conta. Aprende. Fala. Opa. Isso aqui eu não faço mais não. Aprendi. Passei uma prova aqui. E é dessa maneira. Que Deus vai adornando a nossa história. Ele quer dessa forma. Israel chegou na porta da bênção. Estava ali para entrar na bênção. Olhando a bênção. E murmuraram. Deus queria levar isso para dentro. Mas o povo. Teve medo. O povo se prostituiu com outros deuses. O povo não creu em Deus. Mas Deus é fiel. Porque eles se quebraram na mão do oleiro. Andaram 40 anos naquele deserto. Mas que entraram na bênção entraram. O tempo que você vai alcançar. A sua vitória depende de você. Mas que Deus é fiel. E que vai cumprir aquilo que ele prometeu na sua vida. Acha o que houver. Ele vai cumprir. Aleluia. Aleluia. Então nós temos o perigo de se quebrar. E se você preferir ou não. Temos o perigo de ser trabalhados. Eu gostaria de receber sem ser trabalhado. Mas não tem jeito. Você será trabalhado. E em terceiro. Não tem controle algum. Sobre o barro. Vamos colocar de pé queridos. E para finalizar. O acabamento final. Que fará a transformação do barro para o vaso. Acontece pelo oleiro. Se a gente pudesse. Todos nós temos uma visão. Do oleiro. Adornando a nossa vida. Como o oleiro está fazendo com o barro. Perceber as mãos dele. Arrumando ali. Aqui né. O problema é que a gente. Para quem já viu. Se não. Você vai na internet. Depois olha no YouTube lá. Um oleiro fazendo um barro. A primeira coisa que você. Olha e fala assim. O que será que esse cara vai fazer? Você não consegue. Ter uma visão clara. De como que sairá aquele vaso. Daqui a pouco. Ele amassa para cá. Ele amassa para lá. E o negócio afunda. Chata. Vai para lá. Não vai sair um vaso daí. Aí você pensa que vai ser um vasinho. Daqui a pouco o negócio começa a crescer. E sai um vaso do tamanho. Fala. Daquele negocinho desse tamanho. Assim de barro. Na mão do oleiro. Sai um negócio lindo e maravilhoso. Aleluia. Eu estou falando de oleiros terrenos. Pessoas aqui da terra. Imagine na mão de Deus. Imagine na mão do Senhor. Aleluia. Imagine na mão daquele que é o arquiteto do universo. A sua história. Se o homem humano consegue fazer essas obras. E Deus usa esse exemplo para mostrar. Como que ele pode. Porque o confronto que lhe leva Jeremias ali. É dizer. Espera aí. O oleiro faz isso daí. E eu Jeremias? Não tenho poder de fazer isso? Eu não tenho o mesmo poder? Se o oleiro tem poder de fazer isso pelo barro. Eu não tenho o poder de fazer isso sobre Israel? Deus está chamando para um confronto. Se nós temos algumas habilidades aqui. Que seriam suficientes. Para nos encher os olhos. Imagine se nós andássemos. No caminhar do Espírito. Caminhando por aquilo que Deus tem na nossa vida. Tem na nossa história. Fará na nossa vida. E fará na nossa história. Aleluia. E aí queridos. Caminhar na dimensão do Espírito. É ter uma perspectiva aberta para o Senhor. É não ficar limitado apenas àquilo que são as minhas capacidades. É não ficar limitado às minhas habilidades. Ao meu conhecimento. Mas estar confiado no poder da mão do oleiro. O que você pode ser? Já pensou nisso? Você na mão do oleiro. O que Deus pode fazer com você? Já pensou? Eu chego aqui e falo. Você vai ser uma pregadora abençoada nessa terra. Vai levantar paralítico. Vai ter uns aqui que se eu falar. Eu. Eu. Eu não. Vai falar igual o Moisés. Eu sou gago. Eu não consigo. Na hora, irmão. Porque a primeira coisa que vem é o temor. Vem o receio. A gente olha para a nossa capacidade. E se esquece que nós somos barro na mão do oleiro. Aleluia. E o oleiro pega esse pouquinho de barro aí. Ah, você vai ver. Aonde você vai parar. Você mesmo vai um dia sentar e falar assim. Como é que pode, Senhor? Como é que pode? Quantas pessoas iletradas, analfabetos Deus levantou nessa história. Pescadores que Deus levantou. Pessoas que quem sabe nós olhando não víamos muito futuro. Mas que na mão do oleiro, querido. Na mão do oleiro hoje marcaram história. Que nós olhamos e somos incentivados. Porque na mão do oleiro. A tua história passa a ser uma referência para outras pessoas. Aleluia. Eu quero convidar você aqui nessa noite. Posso convidar barro? Pode? Na condição de barro. Trabalha mais. Opera mais. Tira aquilo que o Senhor não quer. Faz o que o Senhor quiser. Mas eu sei que tem gente falando assim. Mas daí vai amassar, né? Quando amassa dói, né? Quando mexe ali, Senhor. Não sei se eu quero mexer. Ei. É para o teu bem. É o melhor para você. Aleluia. Sabe quando você vai para o médico? Ele tira o diagnóstico. Olha. Tem solução. Mas é a cirurgia. A vontade não é dizer assim. Eu acho que eu vou morrer. Eu não quero passar pela cirurgia. Mas aí você dá um passo de coragem. Fala. Não. Eu vou enfrentar. Vai ser para o meu melhor. Eu vou passar por essa cirurgia. Aí o médico te dá um ânimo. Fala assim. Olha. Nenhuma cirurgia. A gente pode garantir êxito. Mas a tua cirurgia é fácil. Aí você ouve um outro dizer assim. É. Mas eu já vi cirurgia fácil. A gente ficar também na mesa, hein? E aí você fica ali naquela guerra espiritual. Você vai ir para a mesa de cirurgia. Por quê? Pela coragem. Pelo investimento da sua vida. Sabendo o que é o melhor. Você não quer viver a dor que você está vivendo. Você quer o melhor para a sua vida. E para a sua história. Então ir para a mão do oleiro. Apesar dos pesares, querido. É saber que ele está construindo a sua história. E fará o melhor na sua história. Mas isso fala de entrega. Isso fala de entrega. Eu gostaria de convidar Barros aqui na frente. Que ele vai trabalhar em barro aqui. Por gentileza. Venha para frente. Só barro. Barro acessível. Maleável. E para ele usar. Para ele fazer o que ele quiser. Para ele adornar. Para ele mexer. Para ele tirar uma coisinha ali. Outra aqui. Ei. Ele pode tirar? Pode tirar? Não ouviu nenhum. Amém? Pode, né? Mas Isaac. Justo meu Isaac, Senhor. Eu amo tanto meu Isaac, Senhor. Tenho certeza que é o Isaac, Senhor. Ele quer mais tempo. Ele quer mais intimidade. Ele quer mais renúncia. Ele quer mais santidade. Ele quer mais. Mais e mais. E sabe por que ele quer mais? É porque não existe outra condição de viver melhor do que essa. Para a sua vida. Ele quer mais porque não existe outro lugar melhor do que esse. E qualquer lugar melhor do que esse. É viver uma vida em risco espiritual, querido. Você está colocando a sua vida em risco. Não se negocia. É tudo ou nada. É tudo ou nada. Ou tudo é dele. Ou não é. Se ele não for o primeiro. Então já não é mais nada. Tem o louvor? Com esse silêncio assim. Porque sabe que é aquele culto assim que o povo está pulando e pegando a chave. Entendeu? Mas hoje a chave cai de outra maneira. Hoje a bênção cai diferente. Não se engane não. Porque ele também. Quando ele está fazendo o vaso. Ele vai tirando também a enfermidade também. Ele tira. Ele tira a enfermidade. Ele começa a construir história. Ele dá vitória. Ei. Tem gente que através desse momento aqui. Se encontra com Deus. De uma maneira que Deus abre a porta de emprego. Porque às vezes eu estava. Faz tempo que eu estava te chamando para esse momento aqui. Agora que chegamos no lugar que eu queria. O barro está onde eu quero. Agora eu abro a porta. Abençoo. E agora a história vai ser outra. Aleluia. 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 Fernando, vem me ajudar a orar aqui. Que eu já não tenho quase nem voz. Que eu já estou no. Aproveitar que você tem um pouquinho de voz. Eu acho, né? Será que você tem um pouquinho de voz? Eu vou junto com os demais obreiros. Eu vou estar passando embaixo. E abençoando a sua vida. Antes de eu estar orando. Temos alguém aqui que não é evangélico. E está entregando a sua vida para Jesus. Ou alguém que estava afastado. E está voltando para Jesus hoje aqui. Dá um sinal assim com a sua mão. Eu quero orar especialmente pela sua vida. Eita. Dá uma glória a Deus que tem vaso chegando. Tem vaso chegando. Faça o amor. Vem para frente, querido. Está aceitando ou reconciliando? Aceitando ou reconciliando? Eita, meu. Está bem. Obrigado. Seu nome é para Jesus. Valdinei. Valdinei não é evangélico. Está aceitando a Jesus. Dê uma salva de palmas, Jesus. Temos mais alguém para Jesus aqui, queridos. Mais alguém para aceitar a Cristo. Ou reconciliar com Cristo. Se temos, dê um sinal com a sua mão. Se não temos, estaremos orando. Querido, querido Deus e eterno Pai. Neste momento, Pai, colocamos na Tua presença o paltecido. E pedimos agora, apaga a história passada dele, Senhor. Apaga, Senhor, os pecados, Pai. Passa o Teu sangue agora sobre a vida do Teu filho, Pai. E começa a escrever uma nova história. Escreve o nome dele no livro da vida, Senhor. Nós te louvamos, Pai, o Teu nome. A festa no céu, Senhor. A Tua palavra diz, quando um pecador se arrepende, Pai. E ele está entregando a sua vida para o Senhor, Pai. Nós pedimos, escreve o que Tu tens. Adorna como Tu quiseres, Senhor. E constrói este vaso para a honra e para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus. Na olaria não falta barro. Mas também na olaria há algo muito importante que o oleiro precisa usar. Porque senão o vaso não sai perfeito. Na olaria o oleiro usa muito a sua mão. Mas também usa a água. A água é essencial para a formação de um bom vaso. A água, meu Deus, da forma, meu Deus, ao barro. E nessa noite nós pedimos, a água é um símbolo do Teu Espírito Santo. E nós pedimos que a água do Teu Espírito Santo venha a ser derramada sobre vidas aqui nessa noite. Que o Senhor derrame da Tua glória e comece a tocar. Comece a trabalhar de uma forma especial. Toda impureza encontrada na massa, ela vai sendo tirada. Ela vai sendo tirada para que o Senhor possa trabalhar. Tudo que impede, tudo que limita. Tudo, meu Deus, que impede o Teu trabalhar. O Teu agir através do toque do Teu Espírito Santo. Vai tocando agora, meu Deus. Seja enfermidade, seja uma maldição. Seja, meu Deus, um problema dentro do lar. Na família que está atrapalhando esse barro de se tornar um vaso. Um vaso nas Tuas mãos. O Senhor é poderoso nessa noite para tocar. O Senhor é poderoso agora para agir através do Teu Espírito Santo. Comece a agir agora, Senhor, em nome de Jesus. Toda enfermidade nós paralisamos agora. Toda seta contrária do inimigo, nós paralisamos agora. Seja quebrado agora e destruído, meu Deus. Tudo aquilo que o inimigo tem lançado neste barro. Para contaminar esta massa. Através do Teu Espírito Santo. Toca agora, meu Deus. E vai fazendo vaso novo. Vai fazendo vaso novo. Vai levantando aquele que quebrou, que rachou. Vai tocando agora através da unção do Espírito Santo de Deus. Nós liberamos sobre a Tua vida a bênção do Senhor. A cura do Senhor na Tua casa. Na Tua família. Deus abre portas de emprego agora. Abre portas agora. Libera o Teu milagre nesta família. Neste casamento. Na vida do filho. Nós queremos vasos de honra aqui neste lugar. Queremos vasos para a Tua glória. Em o nome de Jesus Cristo. Toca agora, meu Deus. E faça conforme a Tua vontade. Não é a nossa vontade, mas a Tua vontade. Como diz a Tua palavra. É as Tuas mãos que estão trabalhando aqui nesta noite, Senhor. É a Tua mão que está agindo agora. Tira todo o impedimento. Tira toda a maldição. Entra nesta casa agora. E toca, Senhor. Como bom oleiro agora. E revela a Tua glória. Revela o Teu poder nesta noite. Em o nome de Jesus. Levanta a Tua mão comigo e diga assim. Eu creio que o oleiro tocou na minha vida nesta noite. Eu creio que através desta palavra, a minha vida será transformada. Porque a Tua palavra é cura. A Tua palavra é poder. A Tua palavra é água que molda o vaso. E a Tua palavra também é fogo. Que dá rigidez. E firmeza. Para que esse vaso não quebre mais. E eu creio, nesta noite, que o Senhor está trabalhando na minha casa. Na minha família. E o milagre está sendo liberado agora. Feche a Tua mão em nome de Jesus. Nós concluímos nesta noite, Pai, o fechamento desta mensagem. Criando e agarrando o milagre que o oleiro está aqui. E trabalhou. E tocou. Você que crê, aplauda Ele em nome de Jesus. Aleluia, querido. Fica aqui mesmo. Vamos terminar agora. Aqui. O Cláudio estava falando aí da vida dele, né? Esse que te vejo, né? Dentro de um quarto. Barbudo, cabeludo. Com violão. Né, irmão? Deus não conserta. Deus faz de novo. Amém? Então você tem que começar a orar assim. Não pede Deus para consertar nada, não. Pede Deus para fazer de novo. Amém? Estenda suas mãos para cá. Fala só assim para o Senhor. Senhor, não quebra não. Não, fala assim. Pode quebrar, Senhor. Mas não conserta, não. Quase de novo. Fala para o Senhor aí o que ele precisa fazer de novo na sua vida. De repente, ele tem que fazer de novo o seu casamento. Não é com outro homem, não, irmão. É com esse homem que você tem aí. Não é com outra mulher, não. É com essa mulher que você tem aí. Ele vai fazer outro casamento com essa mulher e com esse homem. Pede o Senhor para fazer de novo a sua vida financeira, sua vida emocional. Pede ele aí agora. Senhor, obrigado por essa palavra nessa noite. Nós queremos sair daqui, Senhor. Tendo essa convicção. que não somos nós que direcionamos a nossa vida, mas sim o oleiro. Espírito Santo de Deus, nos abençoe, nos guarde. Faça resplandecer o teu rosto sobre nós. Levante o teu rosto sobre nós, Senhor. E o Senhor nos dê a paz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Você pode aplaudir o Senhor. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. E daqui a pouquinho nós vamos começar a nossa mini vigília aqui. Com as crianças direcionando. Deus te abençoe.